POSTOS! Estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo De batalha VIRÓIS! E hoje estou aqui com a janelita Olá E aí pessoal tudo certo? O Ger aqui Carreguei um monte de botões errados mano Fiz uma print Abri a cena da Twitch Fiz um monte de coisas super erradas Meu Deus do céu É porque eu ia clicar no F1 e no F5 ao mesmo tempo E cliquei foi no F2 e no F6 Aí... Deu tudo bocado Obrigado Obrigado pelas calmas Fico feliz por isso Exato Parabéns Exato Obrigado Obrigado Agora vai-te embora Filho da mãe Bom pessoal Estamos aqui para mais uma batalha de heróis Mais uma partidazinha de batalha de heróis E hoje nós estamos com vilões da DC Contra guardiões da galáxia pessoal Guardiões da galáxia contra vilões da DC Eu gosto Tem a Harley Quinn Tem o Joker E depois tem o Drax Tem o... O Zoom Agamora Que Zoom caraças? O Zoom é da DC não? Ah da DC não? Não mas não tem Não tem por acaso Não tem nenhum do Flash Não tem Tem os do Batman e assim mano Eu ia te dar um soco se tu falasse Que Zoom Q Ele é da Marvel Não 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 ia falar que era da Marvel por acaso Não 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 me passou isso pela cabeça Tipo não me passou nenhuma das duas Simplesmente passou-me tipo mano É vilão? É vilão Vai lá pessoal Vamos lá então Vai Jean passa por ai por cima Vai Que que eu sou? Nossa tu és o Groot mano Tu és o Groot mano Tu não vai acreditar que eu vou ficar falando episódio 3 Eu sou o Groot Eu sou o Groot Eu sou o Groot Eu sou o Groot Nossa eu sou muito feio Pelo amor de Deus eu pareço o Orion É mas ela é fortinho mano Ela é até que é fortinho mano Nossa senhora dizer que é o Orion Eu pareço o Orion Ganda lixada Opa Caralhinha O eu sou o Joker mano Eu sou o Joker mano Ah mano Pera ai Joker Eu gosto do Joker Ele dá uma risadinha do mal Tá ligado? Mas olha que o Groot é melhor que o Joker mano Que bo... Mano para quieto tá? Obrigado Tá para com isso filho da mãe Da hora Da hora Aquilo aqui Pronto Já estou pronto Já Já estou aqui Dar aqui o meu game modo zero Vai pra tua ilha Já estás na tua ilha? Não Tô sim Tô sim Já estás? Sim Tô tudo prontinho já Todas as coisas eu pego 3, 2, 1 e começa a partida Vai Começou a partida Nossa já comecei caindo tu acredita? Nossa senhora Meu Deus É que a gente fez A gente é acostumado com os heróis Ô pega um pé Posso pegar um pé aqui de madeira? Pera que? Tem de madeira pelo mapa inteiro mano? É verdade eu sou o Groot Não Nem é por causa disso Tem de madeira pelo mapa inteiro mano Nossa senhora Mano porque eu não estou sentindo Soltar meus poderzinhos Porque tem de um coco O cara é muito babaca com ele Eu sou muito engraçado mano Eu Pra onde eu tô? Mano Quando uma pessoa fala que ela é engraçada né? Tudo menos Definitivamente engraçada Mano Tais mal dizer que eu não sou engraçado? Pessoal Digam aí nos comentários se eu não sou engraçado Eu sou besta engraçado Tipo eu sou muito lindo e engraçado não Lindo também não Mano O Groot é gordo demais Ele não consegue dar os furinhos dele Oi Groot Tudo bem? Não Sou gordo Oi Groot Mano Oi Groot Ô tu não pode fazer isso Isso é sacanagem Oi Groot Tudo bem? E aí Oi Groot Oi tudo bem? Tudo bem Ah eu entendi o que tu quer fazer Beleza Tudo bem Não fica a vontade Mas isso não é minha intenção Ok O que é que não é tua intenção? Não sei Pronto? Tá bom De boa Só que entretanto eu já tenho os diamantes todos mano Tá bom? Tipo assim Não liga WTF eu tô a travar tudo mano Travei tudo agora Grande travagem Monstruosa aqui Como assim Travou tudo aqui no servidor Mano na moral que o Groot Tipo ele é meio assim tipo Mano podes me dar um diamante se a favor? Nossa senhora Esta bosta pica não tá a dar os diamantes mano Tá a travar tudo Eu acho que é a minha net que tá a falhar Mas eu tenho uma coisa de falar Tu pode ter pegado meus diamantes Pra eu pegar e eu peguei os diamantes aqui agora Tipo Pegaste diamantes? Aham Que bom pra ti Ninguém te perguntou nada Nossa tu é muito grosso na moral Mano nós estamos no meio de uma luta de guerra Tu queres que eu seja o que? Meiguinho e fico feliz porque tu pegaste diamante? Filho da mãe O Joker então Então de preferencia tu poderia ser irónico sabe? Eu sou o Joker mano Não mas eu gostei Eu gostei Parabéns Gostaste obrigado Fique contente mano Fique contente que tenhas gostado Diamante Foi mesmo feito pra ti Tá bom? Tipo obrigado por me ter deixado Ah mano explodi que filha da mãe Eu pensei que o Joker sobrevivia sobre os Ah mano Explodeu Explodiu-se No caso não estou conseguindo comprar Ah conseguiu Explodiu-se no tudo Aqui Tá bom É Nossa senhora Oi Gruto Tudo bem? Oi Tudo moço E você? Tá tudo O que que tu estás a fazer da vida? Ah estou aqui assim tipo na vida Será que se eu te dar um tapinha assim? Mano porque que não estás a bater mano? Sai 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 daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai Ah mano o Joker é uma bosta Pelo amor de Deus Nossa senhora Pelo amor de Deus E eu vi que Ah é? Pode bater assim Ai cai Não Cai mano Que bosta Mano isso aqui é muito cocô Nós somos muito lixos mano É um pior que o outro Nossa senhora Nossa tu não me Dei Eu ia fazer uma piada Que é? Eu estou a dizer que um é pior que o outro Ah mano Ah mano Pelo amor de Deus mano Porquê que tu és assim tão mal comigo? Porquê que tu és assim tão mal comigo? Porquê que tu és assim comigo? Caraca Caramba Caramba Ah mano que aí mano Caraças Joker bosta Joker caso Mano Sai daqui mano Sai grud Caraças mano Oh mano Oh mano Oh mano Oh não não um momentinho da sua paciência Olha isso olha isso Vem cá Os germantes estavam caindo Olha o que que eu vi Mano Tá muito mal Nossa Tá muito Nossa Tá muito mal quase Eu tentei fazer Eu tentei ser teu amigo Ah Nossa Ainda bem que tu sabe que eu tenho super força com parada É uma força mais forte que a tua né Aí Eu vim tamater contra a parede Que nem lixo Ah mano Porquê que tu não faz disso mano? Mano tu jogou maluco maluco e poxa no meu carinho Vixi Mano era necessário isso mano Que que isto faz? Cabo Peraí Paraí grud Paraí grud Deixa eu ver se é uma coisa Que que isto faz? Fez alguma coisa? Não Não me acertou Não tu acertou? Agora me acertou O que que fez? Deu veneno mas é inútil Ah é? Ah que bosta Nossa senhora Que ataque lixo mano? Olha para isso Não tem ataque nenhum joker Pelo amor de Deus mano Que cocô Alado de três cabeças Mano tu estas de brincadeira 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 não Nossa não consigo abrir o vendedor aqui Mano Ah to preto Outra aqui joker Sai daqui Que filho da mãe mano Mano eu não consigo comprar no vendedor aqui Que droga O cara O cara é muito trouxa Filho da mãe Trouxa és tu filho da mãe O cara te esconde no ch... mano Eu não estava escondido Eu estava sem partir blocos O cara veio bater com a espadinha Ah Vai te lixar mano Que bosta mano Por que que eu sou tão bosta Nossa senhora mano Eu sou muito cocô Pelo amor de Deus Não mano vai te lixar Nossa senhora Eu te vi Eu te vi preocupado Pelo amor de Deus Onde que tu esta agindo? Bote de boca plantando umas arvores Sai daqui ó Mano Deixa eu bater no teu totem Sache amor Puta Fiquei preso aqui dentro Das arvores Acabou Tu sabia que meu totem tá levando dano até agora amigo? Tu se sente feliz por isso? Eu não mano Tô... tô tranquilo Sentes feliz sabendo que uma criança está triste? Mano eu não mano Eu não tô feliz Engraçado que eu consigo ver tu ali assim Sua cabecinha Onde? Mano Oi amigo Oi Tudo bem? NÃO Nossa senhora mano Mano Que bosta Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus mano Sabia que a minha dificuldade ia ser o Groot né? Meu Deus do céu Não isto é impossível assim mano É impossível assim É impossível assim É impossível assim Nossa senhora mano Mano vai a tua vida Deixa-me em paz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus mano Mano para Amor de Deus mano Pelo amor de Deus mano Pelo amor de Deus Boa Olha, eu estou tentando ser destruído, mano. Não pegue a que não está. Mano! Mano, porque é que tu não te jogaste e fizeste barra kill? Eu vi isso, mano. Ué, ainda pode? Não! Tu tens que te atirar pelo menos. Atirar para baixo e só depois que tu tiveres a cair é que tu fazes barra kill. Seu ladrão. Agora eu me pergunto. Por que você mandou dar barra kill? Ahn? Mano, tu é muito safado. Por que? Por que tu está por aqui? Tu está bem quietinho de boa. Não estou, mano. Eu estou na minha ilha, só que eu vi que o teu nome não caiu. Ah, sim. Tu não está na tua ilha, eu sei disso. Tá bom. Mano, tu és muito cheater, mano. Tu és muito cheater, mano. Eu me joguei. Mano, tu és muito cheater, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tu és muito cheater, meu. Eu me joguei sempre, então. Tu és muito cheater, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tu filmou essa parte? Caraças. Caraças. Meu Deus do céu, mano. Nossa senhora, meu. Caraças, mano. Meu Deus do céu, mano. Sai daqui, meu. Por que é que tu não morres, mano? Nossa senhora. Mano, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Ah, mano. Não dá, mano. Meu Deus do céu. Não dá. Esquece isso. Pelo amor de Deus. É impossível, mano. É impossível fazer alguma coisa, mano. Ah, olha. Não estou nem ligando tu a destruir o meu totem. Sério mesmo. Já sei que vou perder mesmo. Sério. Já sei que vou perder mesmo. Já sei que vou perder mesmo. Tá, já tirou muita vida. Já ganhei. Já tá? Hã? A sério? A sério? Sério? Mentira. Com stick sem nada. Stick sem dano. Como é que tu tiraste tanta vida? O Groot não tira assim tanta vida. Mano, tira assim. Então vem cá, no teu totem. E ataca. Deixa eu ver. Aqui, vem. Ataque. Nossa senhora, mano. Meu Deus, senhora. Batalha impossível. Olá, pessoal. Estou bem triste. O Joker é uma bosta. A gente sempre fala que o Joker é uma bosta. Desde o começo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Favoritem se gostaram muito. Comentem o que vocês acharam. E é isso, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Estou bem triste. Até a próxima. Beijinhos. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.